Olá pessoal, tudo bem? Hoje dia 29 de 8 de 2021, quero falar algo muito interessante para todos nós. Eu como técnico de segurança do trabalho, eu muitas das vezes me sinto na obrigação de falar para você, para mim, para todos nós. Por que não falarmos de Deus, de Jesus nas nossas orações quando estamos falando no DDS? A segurança, de fato, ela é muito importante quando nós narramos um incidente, um acidente, quando nós nos unirmos para falarmos de algo interessante que tem como interesse maior proteger a vida. Mas muitas vezes nos momentos de hoje nós nós temos muitas dificuldades de poder falar algo de diferente, que é a chamada liberdade de expressão. Quando você usa o termo vamos fazer oração para que nós possamos estarmos protegidos durante aquele dia, durante aquela semana, muitas das vezes é muito frustrante porque as pessoas não aceitam e não querem que falem de Jesus. Eu posso perder tudo neste mundo. Eu posso perder emprego, eu posso perder tudo, mas algo jamais perderei é a essência de Deus sobre mim. A essência de Deus que eu quero implantar sobre você. Você que já tem, eu quero aprender. Você que não tem, eu quero insistir. Porque não faz sentido eu trabalhar e não ser grato a Deus pelo meu trabalho. Não faz sentido eu respirar e não ser grato por minha respiração. Não faz sentido eu receber o meu salário no final dos meses e pensar e imaginar que ele vem do nada. Ele vem de algo muito sublime. Ele vem com autorização de Deus. Pois, pois aquele que inspirou em Deus na dor, sabe o quanto é importante Deus nas nossas vidas. O quanto Deus faz diferença. Quando nós entendemos que Deus é tudo para nós, eu não abro mão desse Deus, eu não abro mão de Jesus nem do Santíssimo Sacramento. Eu não abro mão de Maria e José, que foram aqueles que conduziram e permitiram com que Jesus vivessem 33 anos para depois morrer por nós, que era uma promessa de Deus dada a essa Virgem Maria. Então eu quero deixar muito claro, eu como profissional, eu detenho, eu falo em liberdade de expressão da minha religião e quero poder. dizem que Jesus adiantou, eu não abrig�, eu conheço... ... ... ... Obrigado.